E aí meus lindos, tudo certo com vocês? Aqui é o Caio e sejam bem-vindos ao Continuidade do Caissara Games. Sim, apesar de ter mudado um pouco, digamos que esse é o segundo ou o primeiro episódio, eu não entendo direito, isso aqui foi o que eu não entendo, tanto faz, enfim. O que importa é que a gente vai continuar trazendo algumas notícias e também iremos fazer um bate-papo entre mim, vocês, vocês mim, entendeu? Então, vamos continuar e a gente precisa da opinião de vocês. Sim, sem vocês a gente não é nada. Fiquem cientes disso. Por quê? Porque não adianta a gente ficar falando besteira aqui, besteira eu já tô falando, né? Mas não adianta a gente ficar falando besteira aqui, que vocês não vão querer ouvir eu falando, entendeu? Vocês têm que ter um assunto que interesse vocês. Então, digam aí nos comentários do YouTube a page do Facebook, que vai estar na descrição, o link, pra vocês discutirem com a gente possíveis temas pra gente conversar nesses vídeos que vamos fazer e dar continuidade. Agora eu vou dar uma passadinha pro Renan se apresentar aqui e falar o que ele acha. Fala aí, galera! Beleza? Aqui é RenanPVCG. E hoje eu estou aqui pra me apresentar, como o Caio disse, né? Só pra vocês poderem ver minha carinha um pouquinho. Depois a gente vai voltar com o assunto. Mas é praticamente isso. Vai continuar o Caissara Games de um jeito diferente. Não vai ser notícias sobre games, mas sim um debate entre vocês e a gente, pra... a gente ter um assunto melhor e, tipo, a gente vai... o texto que a gente vai falar vai ser vocês que vão dar pra gente. Então é até mais fácil pra gente não ficar pensando muito e vocês ajudarem do jeito que vocês querem. Então é isso aí. Vou voltar com ele e depois eu volto de novo pra terminar o vídeo. Falou! Bom, voltando aqui de novo, eu vou comentar sobre o assunto de hoje. Vai ser um assunto meio peculiar, porque, tipo, é estranho e ao mesmo tempo não é estranho. Por quê? Porque é o seguinte, o lucro da empresa afeta diretamente no mercado gamer basicamente nos jogos que ela vai produzir. E a resposta é sim. Tanto que esse assunto foi abordado na page e a gente tá dando uma reforçada aqui no vídeo pra explicar melhor do que se trata. Mas é basicamente... afeta sim, por mais estranho que pareça. Por quê? Se a empresa acaba vendo que o primeiro jogo dela fez sucesso, ela vai acabar repetindo a mesma fórmula de novo. Fez sucesso? De novo. Aí vai criando uma coisa que se chama desgaste. E vai desgastando. Cada jogo fica desgastando porque fica a mesma coisa, com cenários diferentes, inimigos diferentes e algumas armas diferentes. Um grande tipo disso é God of War. Não que God of War seja uma bosta, mas... entendeu? É um exemplo. Também tem uma relação inversa. Se a empresa não tem lucro, acaba que certas coisas acabam sendo cortadas do jogo. Como, por exemplo, tem alguns jogos... não me vem nenhuma memória agora. Peraí. Bom, o próprio BF4, o grande e aclamado BF4, foi um jogo que teve não tanto orçamento... Tipo, aí você pergunta, como assim? BF4 é um jogo que faz super sucesso. Sim, mas ele não teve tanto orçamento nos consoles pra ter um gráfico superior. Sabe, a gente leia esses detalhes gráficos que são bestas... Bestas entre aspas. Não são bestas, mas tipo... São detalhes que alteram muito o desempenho do jogo, no final das contas. E digamos que essa tecnologia que acabou não sendo usada no BF4... Foi usada no Inferno, sem condição. E alguns jogos já de PS4 estão usando essa nova tecnologia. BF4 nos consoles não usou essa tecnologia por ela ser muito cara. Isso é um exemplo. Outro exemplo que eu posso dar também são... São empresas que falaram por causa da venda de jogos serem baixas. Um grande exemplo disso foi a empresa ChateKill, Que foi a mesma que não produziu, mas publicou Darksiders 2... E outros jogos bastante famosos que vocês devem conhecer, obviamente. Agora eu vou passar pro Sr. Renan PVCG, que ele já tá aqui chorando pra falar. O jeito que ele é, né? Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço e eu espero vocês no próximo episódio. Só não esqueçam, pessoal, de curtir aqui a page e conversarem com a gente. Tudo mais pra gente ter o que falar pra vocês nos próximos episódios. É isso, um abraço. Adios, pessoal. Bom, galera, tô de volta depois da saída do Caio. E eu vou falar a minha parte, a minha opinião sobre o lucro das empresas pode interferir no game ou não. E sim, pode interferir no game. Pode interferir de uma maneira boa ou uma maneira ruim. Como é o exemplo de GTA. O lucro do GTA 4 foi tão bom que GTA 5 veio pra ficar. Ele deixou sua marca e a gente sabe que eles gastaram muito dinheiro pra fazer GTA 5, mas eles também ganharam mais de um triplo que eles gastaram nas vendas do jogo, tanto que vai sair até pra nova geração e pra PC. Outro jogo também que fez bastante sucesso, que a empresa teve sucesso graças ao jogo, que fez gerar uma sequência melhor ainda, foi no caso de Infamous. Os dois primeiros Infamous, mais a DLC do Infamous 2, fizeram tanto sucesso no Play 3 que eles garantiram a vaga no PS4 com o Infamous Second Son e também com a DLC do First Light, que já é a outra parte que pode prejudicar os jogos. Muitas pessoas acham que, como o jogo não faz muito sucesso, a imprensa começa a lançar DLC pra tentar arrecadar dinheiro. Como é o exemplo de Call of Duty, que tem bastante DLC, Battlefield 4 agora, tem muita gente falando que o Hardline, que é o novo jogo do BF, poderia ser uma DLC do BF4, mas eles querem vender como um novo jogo. Sem dizer o Street Fighter, que tem várias versões diferentes do Street Fighter 4, tem Super, Ultra, Hyper... Então, tem muitas DLCs que até podem prejudicar os jogos, deixar eles enjoativos, deixar eles chatos, e tem outras DLCs que são até legais, como é o caso da Left Behind, do The Last of Us, a Force Light, que é a DLC do Infamous. Então, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Praticamente, todo mundo gosta quando tem o lado bom, mas o lado ruim sempre acontece. Por isso que acaba repetindo a mesma forma de jogo, como acontece com o Call of Duty, como até já aconteceu com o Tomb Raider, na época de Play 1, etc. Teve um, acho que o Tomb Raider 2 e 3, são muito parecidos, só mudou o enredo. E isso não estava ficando legal, porque o primeiro fez sucesso, o segundo foi bom, o terceiro é uma cópia do segundo, aí o pessoal vai gostando menos. Então, sim, o lucro influência demais o jogo, mas a empresa tem que saber como distribuir esse lucro para o seu próprio jogo. Bom, então é praticamente isso, espero que vocês tenham gostado. Assim como o Caio falou, não esqueçam de dar um gostei aqui, deixar nos comentários o que você acha. Se você quer um próximo assunto, o que você quer no próximo assunto, deixa aí ideias para a gente ter. E é isso aí, galera. Falou!